Caravá meu pai Ogum, Caravá o povo do mar Acendi minhas candeias na areia Paro Ogum sete ondas lindas sereias Depois de sete noites de lua cheia Minhas candeias estavam acesas na areia Oi, Miramar, esse mar tem mironga, vou mirongar Oi, Miramar, esse mar tem mironga, vou mirongar Acendi minhas candeias foram lá na areia Paro Ogum sete ondas lindas sereias Mas depois de sete noites de lua cheia Minhas candeias estavam acesas na areia Oi, Miramar, esse mar tem mironga, vou mirongar Lua cheia Minhas candeias estavam acesas na areia Oi, Miramar, esse mar tem mironga, vou mirongar Oi, Miramar, esse mar tem mironga, vou mirongar Acendi minhas candeias foram lá na areia Paro Ogum sete ondas lindas sereias